Quando eu voltei já tava multona lá, de 90 pau, meu amigo. 90 dólares pra quem esteva chegando, é dinheiro, né? 500 reais, velho. Isso é doido. 500 reais e uma cagada, gente. Vocês acreditam? Era melhor ter feito na roupa e depois comprar outra roupa. É, comprar sua outra roupa, outro banco, sei lá, qualquer coisa. Mas, nossa, gente, aquele dia foi triste. Mas fazer o quê? São histórias dos Estados Unidos. Acredito que o Luan já deve ter alguma história pra contar. Se não tem agora, vai ter mais pra frente, né, Luan? Rapaz, tem uma história que eu não sei se a galera do canal sabe aí. Mas um dia desses eu fui numa pizzaria. Um dia desse não, né? Assim que eu cheguei. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilo? Aqui quem tá falando mais uma vez é o Rony Zero. E, pessoal, eu tô assim, ó. Porque eu fiz um implante capilar, não sei se vocês sabem, né? Mas já tem mais ou menos um mês e dois dias, mais ou menos, que eu fiz. E ainda não começou a nascer os cabelos ainda. Porque eles, com duas semanas, eu volto lá, faço um retorno, né? Eles arrancam todos os fios que ficaram. Daí fica tudo assim, pelado. Então, nós falamos, ah, vamos lá pra logo o resto de tubo, pra ficar tudo igual. Até nascer tudo, pra nascer tudo pareado já. Entendeu? Por isso que eu fiz isso. Mas o assunto de hoje não tem nada a ver com isso. O assunto de hoje é o que o recente chegado tem que fazer quando ele chega aqui nos Estados Unidos, os primeiros passos. E eu tô com um cara aqui, um convidado especial. Vamos lá. E aí, galera, tudo bem? Como é que tá, meu irmão? Tranquilo, você? Tudo tranquilo? Tudo de boa. Então, galera, eu tô aqui com o Luan. Né? Vou colocar assim, porque quando eu focar nele, ó lá. Aqui vai desfocar e aí, né? Porque ele focar nos dois, acho que não vai dar certo. Porque a gente tá ali no carro, a gente tá lá pra fora, talvez... Talvez não fica melhor. Mas tá meio frio, então vamos ficar aqui dentro mesmo. Aí, o que que acontece, galera? É o seguinte. O Luan vai falar pra vocês os primeiros passos que ele traçou pra poder começar a vida aqui nos Estados Unidos, entendeu? Porque aqui, infelizmente, não é como um mar de rosa, como a gente pensa lá no Brasil, não, né, Luan? Com certeza, é... Qual que foi o primeiro passo, Luan? Fala aí pra galera. Quando você chegou, a primeira coisa que você fez na consultoria? Após sair do aeroporto, né? Primeiramente, a gente foi abrir uma conta de celular, né? Você sugere que a pessoa venha direto pra cá, pra Boston? Ou você acha melhor descer em Miami ou aqui em Nova York? O que que você faria se você viesse novamente? Então, como eu cheguei, foi o seguinte, eu desci na Flórida, em Fort Lauderdale, mas, de preferência, talvez desceria em Nova York, né? Você percebeu pelas outras pessoas que chegaram, né? Eu acabei vendo pessoas parecidas, que veio junto comigo... Na mesma época. Na mesma época. E acabei vendo que Nova York é um dos lugares bons, né? Pra descer porque é perto, né? Uma opção boa, né? Uma opção boa, né? E aí, depois chegou lá e tal, busquei ser no aeroporto. Qual é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer? Se ela quiser fazer sozinha, né? Vamos supor que a pessoa quer fazer sozinha. O que que ela tem que fazer? Então, aí a gente saiu do aeroporto, veio diretamente pra Austin, onde a gente tá aqui agora, e a gente foi abrir a conta de celular, né? Após abrir a conta de celular... O que que precisa lá pra abrir conta de celular? Pra abrir conta de celular, precisa do passaporte e... E dinheiro. E dinheiro. Quanto que foi o planinho lá, fala aí? Rapaz, tem plano de 40, 50 e 60 dólares. Aí, quanto mais... Você fez de 50, né? Fiz de 50. É o intermediário, né? É porque o de 40 não é ilimitado, né? É. Aí, quanto mais coisas você vai colocando, mais benefícios... Tem como fazer ligação pro Brasil, por exemplo. Exatamente. Essas coisas vai aumentando. Tem uma taxinha a mais, né? Tem plano aí até de 100 dólares, praticamente. E o celular foi de graça mesmo ou teve que pagar pelo aparelho? Rapaz, tem celular de graça lá sim, mas... Celulares até limitados, né? Tipo, até determinado ponto. Mas são celulares muito bons, cara. Mas não é iPhone, não é S21, nem nada do tipo, né? Vai pegar um Motorola, um LG... Ou talvez alguma outra marca, né? O celular é muito bom, galera. Pra começar aqui na América, é excelente. Você pagou o quê? 50 conto pra sair lá com o aparelhinho na mão já e tudo? Aparelhinho, internet, tudo já. 50 conto. E limitada? Ilimitada. Top demais. Só ouro. Segunda coisa que você fez? Rapaz, segunda coisa... A gente foi resolver o... O pessoal que vem como estudante, né? A gente foi resolver o negócio da escola, né? Uhum. Aí, após a gente resolver o negócio da escola, a gente foi no banco, né? Porque primeiro tem que passar no... Pra fazer o telefone. O celular primeiro. Pra depois ir pro banco. Porque você vai ter que dar o seu número de telefone. Porque eles vão cadastrar o seu telefone como o Zelle e tudo mais. Exatamente. Qual o banco que você sugere a galera fazer depois de um tempo? Rapaz, depois de um tempo aí eu percebi que o Bank of America é o melhor, cara. Mas também tem um banco muito bom aí, o Rony Zelle. O tal de Series Bank, né? Mas esse não tem Zelle pra quem não tem social. É, exatamente. O Tid Bank talvez seria uma boa opção também. Se você não quiser fazer no Bank of America, né? Aí foi lá, fez. Demorou muito, ó. Como é que foi? Rapaz... O gerente lá tendeu ser rapidinho. Normalmente é... Tem que agendar. Mas como a pessoa não tem conta lá... Uhum. Aí a gente chegou de última hora. O Rony é amigo do gerente lá e acabou, né? Indo mais rápido. Mas demorar aí uma horinha, duas horinhas do seu dia ali, consegue fazer. Se você tiver que esperar. Se for agendado, é 15, 20 minutos no máximo. É ligeiro demais, né? É porque tinha muita gente no dia, pessoal, entendeu? Show de bola. E outra coisa que você precisou fazer, que é as suas pernas aqui nos Estados Unidos. Rapaz, sem isso aqui não dá pra se locomover, não. É o carro, né? Não faz nada sem carro aqui, galera. Você tinha carro lá no Brasil já ou não? Tinha nada, velho. Meu carro era minhas pernas. Nem bicicleta tinha. Tinha habilitação já, tudo certinho. Tinha, tudo certinho. Até porque pra registrar o carro, né? Pra ser da CNH brasileira. E o atendimento lá na JR? Foi um atendimento bom? Como é que foi? Ah, cara. É um atendimento diferenciado, né? Atendimento bem excepcional. De outros lugares que acabei... De outros lugares que acabei frequentando, né? A gente frequentou outros lugares, mas acabei me adaptando à JR, né? Pelo atendimento, pela qualidade do serviço e tudo mais. Mas ali você já viu que foi bom e tudo e acabou, né? É, exatamente. Fechou tudo lá certinho. O que mais você teve que fazer depois que você saiu lá da JR? Você foi... Você ficou num hotel durante uns dois dias, né? Dois dias? É, dois, três dias. Dois, três dias você ia ficar no hotel. Por quê? Porque você não organizou nada desde o Brasil já. Você chegou aqui e no mesmo dia você já organizou. Mas como já estava pago, que eu me lembre, já estava pago lá o hotel, né? Não tinha como cancelar. Então você acabou ficando os dias que precisou e depois você fez o quê? Ah, não. Aí eu fiquei três dias no hotel e fiquei... Fiquei procurando um quarto, procurando um lugar pra ficar, né? Pra poder me livrar do hotel. Porque é muito caro, galera. Uma diária que é 100 dólares, 150 dólares no mínimo. Não tem diário na barata nisso. Final de semana até 200 contos. Misericórdia. E lá na Flórida eu gastei um dinheirão, cara. Fui lá no negócio de hotel, fiquei lá um tempo lá também e gastei um dinheirão, velho. Então, galera, vamos entrar nesse mérito agora que ele está falando aqui do hotel lá na Flórida. Eu não sugiro que você venha pra Flórida se você pretende vir pra Massachusetts. Porque vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Luan. O Luan gastou dinheiro lá à toa porque ele foi pra lá pensando que... Você queria ficar lá ou você já tinha um plano de vir pra cá? Não, não. O plano era aqui mesmo. O plano era aqui, né? Eu nunca tinha um plano de ir pra Flórida. Então, ele já tinha um plano de vir pra Massachusetts e desceu na Flórida. Da Flórida aqui até na Flórida são mais de... Foi em Miami, né? É, 30 minutos de Miami. Então, daqui até Miami são 1.500 milhas. Eu já fui duas vezes de carro lá, pra vocês terem uma ideia. Então, eu tenho credibilidade pra falar. É muito longe. Tá certo que você consegue uma passagem aérea, tipo, 40, 100 dólares aí pra você vir. Consegue. Mas, o problema é que é longe. Você vai ter que sair do aeroporto, ir pro hotel, igual ele fez. Depois, voltar do hotel pro aeroporto de novo pra pegar outro voo. Aí, você vai gastar Uber pra ir, Uber pra voltar, minha amiga. É muito... Tudo é muito longe lá, não é, Luan? Exatamente. Você percebeu isso lá na Flórida? Tudo é muito longe, não é? Às vezes, eu ia pegar Uber e era 40, 50 dólares. Um negócio bem... Imagina você gastando isso em real, pô. Nossa senhora. 200 reais. É. Entendeu? É puxado. É puxado. Então, vamos colocar a cabeça no lugar. Já que você tá vindo pra Massachusetts, faz o que, Luan? Vem pra Nova York, pô. Vem pra Nova York. Vem por Nova York. Nova York é uma cidade turística. Se você quiser ficar em Nova York, legal. É um lugar bacana pra você curtir, conhecer Times Square, conhecer vários lugares bons lá. Eu já conheço tudo. Inclusive, o Luan foi. A última vez que eu fui pra Nova York, o Luan foi comigo. Você curtiu Nova York, Luan? Quando nós foi, ou não? Muito bom Nova York. Fala nesse negócio de vir pra Nova York. Até tinha passagem diretamente de Brasília, de onde eu morava, pra Boston. Porém, a passagem mais barata era 2 mil dólares. Eu não ia pagar 2 mil dólares na passagem, né? E quanto foi a sua passagem pra Orlando? A passagem pra Orlando e vir pra cá foi 6.200 reais. Dá 1.100 dólares. É, a outra era 2 mil dólares mais barata, né? É, porque Boston é complicado. É mais que vem pra cá, vem mais pra negócios, essas coisas, né? É. Não é pra turistar, né? Legal. Aí você conseguiu achar um quarto pra ficar onde? Lá em Everett? Lá em Everett. E o que você achou da cidade de Everett? Pra quem tá assistindo lá, às vezes a pessoa quer vir pra cá e ir pra Everett, né? Cara, eu acredito que pra começar é um ótimo lugar. Se não tiver carro também. Se não tiver carro, né? Agora, pra uma pessoa que já tá aqui há algum tempo, eu não acho um lugar muito bom, não. Principalmente pra uma pessoa que tem carro. Se você tiver carro, rapaz, eu já tomei mais de oito multas naquele lugar. Oito multas. Essa é até brincadeira, né, velho? Mas qualquer dia eu vou tentar mostrar pra vocês. Mas o problema aqui, galera, eu vou explicar pra vocês, ó. Tá vendo aquela placa ali na frente, ó? Não sei se vai focar nela lá. Mas ali tá escrito ali, ó. Street Cleaning. Que é limpeza de rua. Limpeza de rua é o seguinte. Toda rua aqui em Massachusetts tem uma data que eles passam limpando um lado da rua. E na outra data eles passam limpando o outro lado. Aqui, por exemplo, eles estão limpando essa rua, né? Na verdade, né? Eu acho que eles já limparam, né? Mas é das... De meio-dia às quatro da tarde. Agora são três e vinte e cinco. Se alguém parar ali, mesmo que eles não estejam limpando, eles vão meter uma multa de cinquenta contas. Da pessoa. Entendeu? Então o Luan não sabia disso. E também, né? Infelizmente, até expliquei pra você aí, mas você não pegou muito bem. Porque no início eu era bem cru, assim, nesse negócio de Everett, assim, de saber como é que funciona a capacidade, né? Você achou que era meio jogado mesmo, mas não. O negócio aqui não funciona. Aí depois eu fui lá pagar a multa. Acabei conhecendo uma moça lá que trabalha no City Hall, na prefeitura. E ela falou um pouco de espanhol, inglês e um pouquinho de português. Ela acabou me explicando como é que funcionava esse... Essas limpezas. Essas negócios de limpeza, como é que funcionava Everett e tal. E eu fui me adaptando melhor, né? Aí agora eu já tô de boa, né? Não cai nessa mais não. Não cai mais nessa furada, não. Mas aí depende, né, galera? Tem lugar que é 25 dólares, tem lugar que é 50 dólares, tem lugar que é 90. Uma bosta é 90. E tem lugar que pode ser até mais aí, dependendo do lugar. Eu acho que não. No máximo é 90. No máximo é 90, né? Ah, não. Entendi. Eu já peguei várias de 90 também. Pode ficar tranquilo se você não tá sozinho nessa, não. Quando eu cheguei aqui, galera, vou contar uma história aqui pra vocês. Agora vocês vão dar risada. Ainda bem que é o final do vídeo, ninguém assiste até o final mesmo. O pessoal nem tá se inscrevendo mais, Luan. Você acredita? Que isso, galera. Começa a se inscrever aí. Ativa o sininho pra gente, pro Rony, começar a se motivar mais ainda do que ele já é motivado. E fazer mais vídeos pra vocês, galera. Se inscreve, deixa o like, compartilha. E manda pro seu primo, pra sua tia, pro pessoal, pros amigos que querem vir aqui pros Estados Unidos. Agora continua a sua história aí, Luan. Agora vamos rir, vamos rir. Vamos ver. Rapaz, ali, aqui em Austin mesmo. Eu peguei e comprei um carro numa loja, na época, né? Logo quando eu cheguei aqui, bicho. Bem no início mesmo. Comprei um carro na época, entendeu? Ó, se jogar o foco, ele tira do meu rosto e joga pro C. Ó, que legal. Vou deixar no meu que eu tô falando agora, né? Nossa, vai ver. Então, pessoal, aí é o seguinte. Peguei, comprei um carro, só que o carro não tava pronto. Entendeu? Pra poder pegar. E eu precisei de um carro pra poder fazer minhas coisas. E trabalhar. Trabalhava em restaurante, inclusive aqui perto, em Watertown ali. Já deve ter ido lá alguma vez. Já, senhor. Rapaz, eles me deram um Camry 2002, por aí. Mas um Camry tava enxuto. Pra mim ficar nesse período, enquanto o carro não ficava pronto lá. Que tava, deu um probleminha na revisão. Rapaz, na vinda de lá pra cá, não sei se eu tava com Covid, na época o Covid dá diarreia, né? Você sabe, né? Ah, senhor. Um dos sintomas do Covid é diarreia, meu amigo. Na vinda de lá pra cá, chegando em casa. Eu morava aqui em Alça, cara. Não deu tempo, não, gente. Não deu tempo. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E agora, como é que eu faço? Como é que eu faço? Olhava pra um lado, olhava pro outro. Não conhecia nada ainda. O único lugar que eu conhecia era o mercado, que eu sabia que tinha um banheiro. Eu falei, vou correndo naquele mercado. Vou naquele mercado ali, vou fazer a necessidade que eu tenho lá e de boa. Meu amigo. Foi a cagada mais cara da minha vida. Parei o carro do lado do mercado. Tinha um estacionamento atrás. Eu não sabia que a única vez que eu fui lá, eu fui a pé. Eu não fui de carro lá, então eu não sabia que tinha um estacionamento lá atrás. Parei do lado do mercado e entrei e fui pro banheiro. Cheguei lá, tinha um cara ocupando o banheiro. Demorou uns 5 minutos pra sair. Eu já entrei, fiz o que eu tinha que fazer e voltei correndo. Quando eu voltei, já tava a multona lá de 90 pau, meu amigo. Nossa. 90 dólares pra quem tava chegando, é dinheiro, né? 500 reais, velho. Isso é doido. 500 reais e uma cagada, gente. Vocês acreditam? Era melhor ter feito na roupa e depois comprar outra roupa. É, comprar sua outra roupa, outro banco, sei lá, qualquer coisa. Mas, nossa, gente, aquele dia foi triste. Mas fazer o quê? São histórias dos Estados Unidos. Acredito que o Luan já deve ter alguma história pra contar. Se não tem agora, vai ter mais pra frente, né Luan? Rapaz, tem uma história que eu não sei se a galera do canal sabe aí, mas um dia desse eu fui numa pizzaria. Um dia desse não, né? Assim que eu cheguei. Aí, rapaz, fui lá pegar minha pizza lá e tal. Fiz pra viagem, né? Acabei pegando a pizza. Em questão de 2, 3 minutinhos, rapaz, eu estacionei ali atrás da pizzaria. Qual que cidade foi? Brookline, galera. Cidade de Brookline. É puxado? Aí eu deixei lá. Lá não tinha nenhuma placa lá, ou então não vi, né? Que era estacionamento privatinho. Tudo em inglês? Você não tava falando nada em inglês ainda? Como é que você faz saber também? É, mas na entrada não tinha nenhuma placa. Se estivesse, era lá por dentro mesmo. Aí eu deixei lá, em questão de 2 a 5 minutos, vamos pôr assim, né? Que eu não calculei na hora. Cheguei, peguei o meu pedido e saí. Quando eu fui ver, galera, o carro já tava no guincho. Aí eu falei... Tava emendado embaixo do guincho? O que é isso aí, meu amigo? No meu pensamento. Aí eu falei... Nunca viu isso na vida? Ô, amigo, falei em inglês, né? Ô, amigo, o que que tá acontecendo aí e tal? Esse é meu carro. Aí ele chega... Aqui não pode estacionar em inglês. Aí eu falo outras coisas lá, não entendi na hora. Aí ele falou, ó, pra você tirar seu carro, aqui na hora, é 150 dólares. Aí eu falei, não é possível não. Senão você vai ter que pegar lá no pátio e é o mesmo preço. Aí eu falei, ó, mas você aceita Zelle? Não, não aceita não. Aqui é só cash, só dinheiro vivo. Eu fui de inchado esses dias. Aí eu falei, mas como é que eu vou sacar esse dinheiro? Eu não tenho dinheiro, só tenho dinheiro na conta. No cartão, essas coisas. Aí ele, ó, procura aí. Tem um banco aí nessa rua aí. 20M é aquele caixa eletrônico. Aí, galera, lá fui eu. Rodar dois, três quarteirão atrás disso aí. Eu falei, ah, aguarda um momento aí. Depois de uns 10 minutos eu cheguei lá com o cara de baixo lá. E ele lá esperando. E ele já tava lá, todo sorridente. Aí eu fui e entreguei o dinheiro pra ele. Eles engatam embaixo e levam, aí acabou. Não, aí eu paguei, Rony. Aí tinha outro carro lá. Acredito que eles levaram outro carro. Aí o cara não apareceu, o carro foi embora. Foi embora, vai tirar lá no guincho. É. Mas sempre quando é assim, quando é propriedade particular... Vou explicar pra vocês, pessoal. Por propriedade particular, eles colocam uma placa. Não estacione aqui a partir de tal horário. Por exemplo, fazer pernoite em estacionamento é extremamente proibido aqui nos Estados Unidos. Você não pode, a não ser que o lugar seja 24 horas. Por exemplo, Academia de Maldem. Academia de Maldem, a Planet tem 24 horas. Academia de Salem, 24 horas todos os dias, de domingo a domingo. Então, se você parar um carro ali, entendeu? Mesmo que você não esteja dentro da academia, você não vai ser guinchado. Por quê? Porque você é cliente da Planet. É lógico que você não vai deixar o carro ir sair. Ali é um estacionamento pra você estar ali. Entendeu? Se você estiver ali, ou estiver dentro do carro, ou estiver na academia, ninguém vai mexer com você. Agora, se você deixar e for pra outro canto e sumir, pode ser. Se deixar o carro abandonado lá, o próprio pessoal que trabalha na Planet vai ver. Ué, esse carro aqui já faz dias que tá aqui, vou chamar alguém, acho que não faz sentido. Exatamente. No meu caso, lá na Planet de Sales, eles me conhecem. Eles já sabem qual é o meu carro, né? Não vão mexer comigo lá. Você entendeu? Mas se você que nunca foi na Planet, por exemplo, fez um cadastro e foi lá dormir dentro do carro, por exemplo, como eu já fiz. Entendeu? Já fiz isso, mano. Eu sou doido, mano. Deve ser uma experiência bem, muito doida. Bem traumática, mas dá certo, entendeu? Deu certo pra mim, né? Não sei, um dia se você precisar, quem sabe, né? Nunca se sabe o dia de amanhã. Mas, galera, é o seguinte. Se você assistiu esse vídeo até o final, faz o que o Luan pediu aí, né, Luan? Repete aí pra galera. Repete aqui porque a galera, já que chegou até o final aqui, com essas histórias emocionantes, essas histórias tristes, que acabaram sorrindo de nós aqui. Na nossa cara. Na nossa cara. Então, galera, deixa aí. Ajuda o Rony aqui, pessoal, até domingo aí, pelo menos, chegar a 100 mil inscritos pra a gente comemorar essa vitória dele aí, viu? Compartilha com a galera aí, seus amigos que querem vir pros Estados Unidos e se inscreve aí no canal. Dá aquele joinha, né? Custa nada, rapaz. É de graça. Aquele joinha assim, ó. Aquela mãozinha aqui, ó. Clica nela, né? E ainda vai ter um conteúdo de qualidade aí. De graça, velho. Olha só. Show de bola, então, Luan. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui, mano. Satisfação tá aqui junto com você aqui. Satisfação é minha, meu amigo. E olha só, pessoal. Você que tá vindo aqui pros Estados Unidos, você precisa se inscrever no canal pra você colher o máximo de informação que você precisar, entendeu? Pra você já chegar aqui e não passar isso que nós estamos passando. Nós estamos falando experiências próprias nossas aqui. Nós passamos por isso. Então, só nessa brincadeira aqui, ó, o Luan perdeu 150 e eu perdi 90. De graça, praticamente. Entendeu? Então, se você estiver chegando aqui nos Estados Unidos, você já não vai cometer isso se você estiver assistindo os conteúdos. Agora, se você não assistiu os conteúdos, o que vai acontecer, Luan? Aí você vai acabar passando perrengue igual a gente passou. Igual a gente passou, por falta de informação. Você tá tendo a informação aqui de graça. Então, retribua isso se inscrevendo nesse canal. Valeu? Tamo junto, então. Até o próximo. Até o próximo vídeo, galera. Tamo junto.